Trim, 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 tricolor, santa! Com você, Antônio Gabriela. Bom dia pra você, bom dia pra quem tá ligado aqui na Rádio Jornal, nesse Bola de Primeira. Boa quinta-feira pra todo mundo, dia em que o Santa Cruz segue se preparando para a estreia no Campeonato Pernambucano e na temporada 2022, no próximo domingo, quatro da tarde, contra o Afogados, lá no estádio do Arruda. Inclusive, nessa partida, o sócio coral, em algumas categorias, terá gratuidade. Basta ir lá no site do Santa pra reservar seu ingresso. O não sócio paga 50 reais a inteira, 25 reais a meia entrada. Lembrando que os ingressos estão no número reduzido por conta das regulamentações do governo estadual, já que a gente tá vivendo um momento bem complicado da pandemia do coronavírus e do surto de influência na região metropolitana do Recife. De qualquer forma, o Santa Cruz terá nove partidas dentro dos primeiros meses desse ano, todas elas pela primeira fase do Campeonato Estadual. E elas acontecem, essas partidas, num espaço de 52 dias. Isso dá um jogo a cada cinco dias. E retorna, portanto, o debate sobre o calendário coral, que nesse ano será mais escasso sem a Copa do Brasil e sem a Copa do Nordeste. Finalmente, isso é uma boa coisa? Jefferson Ribeiro, auxiliar técnico do Santa? Sempre vai ser um assunto divergente esse, né? Nós, membros de comissão, a gente sempre comenta que jogar, jogar, jogar em cima de jogo, em cima de jogo, jogo em cima de jogo dificulta porque você acaba não treinando a equipe. Você acaba treinando e trabalhando muito nessa pré-temporada, num período de intertemporada, e depois você acaba só manutenção e estratégia, né? O calendário espaçado, ele te permite isso. Ele te permite treinar. E isso faz com que a performance vá em constante evolução, né? Performar semanalmente. A equipe vai formar coletivamente semanalmente. E aí, a cada partida e a cada período de competição que vai passando, você vai observando e notando que isso vai amadurecendo. E eu, particularmente, prefiro um calendário mais espaçado para que você consiga a evolução da sua equipe. Mas, infelizmente, não é o que o Santa merecia, né? Na pior das hipóteses, o Santa merecia ter permanecido na Série C, né? Pela grandeza, o Santa não deve nem estar na Série C, mas na pior das hipóteses deveria ter permanecido. O que não deixaria de ser um bom calendário, né? E a gente também ia se organizar para jogos semanais e evoluir a equipe semanalmente para se preparar para o principal objetivo, que seria um acesso. Pena que teve descenso e esse acesso vai ter que ser para dar para a Série C, mas a gente vai trabalhar muito, vai trabalhar duro e vai evoluir, se Deus quiser, e permitir, com a ajuda da torcida do Santa, que a torcida do Santa vai ser primordial e fundamental, a gente vai conseguir esse acesso. Pronto, tá aí então a participação do Jefferson Ribeiro, auxiliar técnico da equipe do Santa Cruz, aqui nesse Bola de Primeira. Lembrando que o Tricolor vai começar o ano com 30 jogadores à disposição no plantel, sem contar com os atletas que podem ser promovidos do Sub-20, daquele time que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. São eles, os laterais Tales e Jadson, o zagueiro Cristiano, o meia Marcelinho e o volante Carlos. O Santa também segue no mercado em busca de um zagueiro para atuar pelo lado direito da defesa e agora também de um atacante de lado de campo. Destaques da Cobra Correia.